Viu que a vovó mandou fazer só pro seu batizado? Batizado? Eu já ouvi falar nisso. O que é batizado mesmo, hein? Você sabe de uma coisa? Você vai parecer um príncipe vestindo essa roupa. Eu vou ficar parecendo um palhaço, isso sim. Meu lindinho. Vamos lá. Agora eu vou pegar você e vou botar no chão que nós vamos experimentar essa roupa, tá? Não tem jeito. Vou ter que apelar de novo. Eu vou ficar ridículo. Socorro, socorro! Alguém tem que me salvar! Joana! Joana! A vó vai experimentar a roupa entre você e tem mais uma surpresa pra você. Vai gostar muito. Meu avó, olha aqui. A toquinha que você vai botar pro batizado. Bart. Bartinho. Ah, danadinho. Você tá querendo brincar de esconde-esconde com a vovó, velho? Você se esconde, velho. Deixa eu ver. Aqui não tá. Aí. Bart. Bartinho. Bartinho. Francamente, eu nunca pensei que um bebê de um ano fosse ser meu rival. Júlio, Bartolomeu é uma criança adorável. Ué, se você quiser, eu posso ser adorável também. Júlio. Dá licença, Joana. Oi, Cris. Entra? Eu vou entregar a correspondência. Ah, tá. Deixa aqui na mesa. Tá ótimo. Obrigada. De nada. Tá. Ah, Cris. Oi. Um minutinho, entra aí. Tem um fax aqui pro Eric. Se entrega pra ele. Claro, pode estar. Obrigada, hein. Tchau. Tá. Joana, vamos sair daqui. Eu quero pelo menos ficar um minutinho à sorte com você. Mas nós estamos à sorte, Júlio. Mais de quando. Isso aqui é teu local de trabalho. Não para de atrair a gente. Fax, telefone. Eu não quero dividir você com ninguém. Eu não quero você todo dinheiro. Ah, Júlio. Júlio, eu não posso largar o meu trabalho aqui. Júlio. Júlio. Júlio, pra onde você tá me levando, Júlio? Eu tenho meu trabalho, Júlio. Vamos, Júlio. Olha, Eric, chegou pra você e a Juna mandou te entregar. Obrigado. Nada. Você por acaso mandou o nosso projeto com tal de Nogueira? Nogueira? Da editora Bonelli? Acho que é isso mesmo. A gente mandou esse fax? É, marcando uma reunião aí, marcando pra amanhã, respeito do livro. Eric, isso que maravilha. Essa editora é maravilhosa, é uma das melhores que tem. Ah, que barato. Você mandou nosso projeto pra lá, firmenda? Não, eu não mandei nada. Como não? Então quem foi que mandou? Sei lá, não tenho a menor ideia. Vai ver que foi alguém lá da Mochicho. Isso não tem importância. O que importa é que de uma forma ou de outra o projeto foi pra lá e eles estão interessados. Ai, eu não acredito. Eu, Eric de Barreto, escritor. Será que o meu sonho vai virar realidade? Ai, eu não tenho nada doido, eu diria que você merece. Eu não sei se este amor é pecado que tem castigo. Cadê a Joana, hein? Cadê a Joana? Só ela pode me salvar. E aí, garotão, tá feito de uma briga? Sai pra lá, bicho feio. Ai, o que é essa coisinha fofa que tá fazendo aqui? Procurando a Joana. Você sabe onde ela está? Que coisinha linda. Espera eu crescer, espera. Sai da frente, baixinho. Sai fora, ciborgue. Júlio. Eu não aguento mais ficar te olhando e não poder chegar perto, Joana. Mas é que na academia tem que ser assim, Júlio. Júlio, não. Júlio, alguém pode chegar a qualquer momento. O quê? Aqui no quarto do Eric? Não vai entrar ninguém aqui. Mas é o quarto do Eric. E já foi meu também, sabia? Além do mais, ele falou que eu posso usar o quarto dele a hora que eu quiser. Júlio. Olha, olha, eu quero te pedir uma coisa, Edson. Quantas você quiser. Você fica comigo no batizado do Bart. Vai ser uma honra acompanhar a madrinha. Pena que eu não fui escolhido como padrinha. Eu adoro aquele moleque, sabia? Ai, Júlio. Já percebi que você leva o maior jeito com criança, sabia? Joana. Até que enfim eu te encontrei. Epa. Epa, esse sujeito de novo? Eles estão brincando ou brigando? E agora, o que eu faço, hein? Eu tenho que levar em consideração que ele é um pouquinho maior do que eu, né? É, eu detesto fazer isso, mas não tem outra saída. Eu vou ter que apelar. Gente. Arte. Arte. Meu amor, assim, por que você está chorando? Gol contra, colega.